Graça e paz, boa noite. Já falaram de mim, né? Já se apresentaram por mim. Eu tô com a minha esposa, dona de 99% do meu ministério. Fica de pé pro povo ver como você é linda. Dá uma salva de palmas pra minha esposa. É a mulher mais linda do mundo, como diz o Claudio, porque é minha. Então, é minha. Eu me chamo Tiago, tenho 40 anos, como o vídeo já falou. Sou empresário, sou evangelista. Deus tem me chamado por alguns lugares do Brasil há dois anos e meio pra contar algumas histórias bonitas, pra contar testemunhos. Eu gosto um pouco de desvincular as histórias bonitas também. As pessoas vinculam muito 100% ao testemunho. Mas eu entendo que as histórias bonitas não são 100% ao testemunho. Testemunho é aquilo que a gente se torna, depois dessas histórias de milagre, dessas histórias bonitas. Então, Deus tem me levado pra que eu possa contar de um Deus do impossível, como diz em Lucas 1,37. E hoje, antes de começar, eu queria ler um versículo, que está em Provérbios 23, 4 e 5, que tem muito a ver, acho que o pessoal vai colocar aí, tem muito a ver com esse evento. Todos nós somos empreendedores, eu sou empresário, vocês vão entender no final. Todos nós temos a veia empreendedora, todos aqui vieram buscar e, com certeza, receberam muitas chaves pra estimular, pra aprender, pra crescer. Só que esse provérbio, ele me ensina algumas coisas. E o que eu passei e aonde eu cheguei, esse provérbio é muito incrível. Não se desgaste tanto, não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos, a riqueza desaparecerá, criará asas e voará para longe, como uma águia. Eu nasci com câncer. Com um ano de idade, a minha família descobriu que eu tinha o câncer. Um câncer chamado neuroblastoma, no retroperitônio. Então, eu fiquei no hospital até quatro anos de idade. Eu aprendi a andar com quatro anos. Então, é uma fase que, verdadeiramente, eu não lembro. Mas a minha família tem muitas marcas dessa fase. Então, nesse tempo, eu tirei um rim, tirei um terço do intestino, adquiri hepatite C, fiz mais de sete cirurgias. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul e me tratava em Porto Alegre. Então, eu digo que eu tive o melhor pai do mundo no céu e o melhor pai do mundo na terra. O meu pai, ele largou tudo para cuidar de mim. Eu tinha dois irmãos mais velhos, minha mãe ficava com eles, porque eles ainda eram pequenos. E meu pai fazia esses trajetos comigo. E naquela época, não existia lenço umedecido, fralda descartável. Era um trajeto de 10, 12, 13 horas de carro ou de ônibus. E esse processo foi que, com quatro anos, eu recebi a cura. E eu tive uma infância maravilhosa. Não vou contar histórias tristes. Meu pai sempre foi de classe média alta. Meu pai era funcionário público federal. Ele é aposentado. Então, você imagina um pai que perdeu o seu filho quase todo o tempo durante a minha infância. Eu não tinha só o que eu precisava. Eu tinha além daquilo que eu precisava. Eu tinha também aquilo que eu queria. Então, eu não tenho lembranças ruins. E com 18 anos, é onde começa a minha trajetória empreendedora. Eu monto uma empresa. E fico muito rico. Sabe aquela história de estar no lugar certo e conhecer pessoas certas? Então, isso aconteceu. Eu montei uma empresa e eu comecei a viver uma vida. E naquele tempo, eu era tão arrogante, tão arrogante, que eu dizia que se Deus existisse, Ele me copiava. Uau. Porque você quer identificar um arrogante, preste atenção como ele fala. Ele vai falar na primeira pessoa do singular. Eu tenho, eu posso, eu faço, eu sou, eu, 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 eu. Ele vai sentar na sua mesa e as histórias dele sempre vão ser melhor do que a sua. Sempre vai ser maior do que a sua. Ele sempre acha que ele vai conseguir e que ele é o cara. E eu me tornei essa pessoa. Sabe aquela história do dinheiro pode tudo, o dinheiro compra tudo? Para vocês terem uma ideia, eu com 18, 19 anos, eu alugava aeronaves, enchia de amigos, íamos para outro país, para a Punta de Leste, para cassinos, para festa, para bebedeira. Isso durou por um tempo. Mas o Tiago tinha um coração bom. Eu ajudava os outros. Só que toda vez que eu ajudava, eu mostrava. Eu ajudava, eu mostrava. Por quê? Porque na verdade eu estava querendo mostrar uma coisa que eu não era. Na verdade eu estava querendo validar as coisas que eu fazia para parecer como ele é bom. Nossa, ele é festeiro, mas ele é bom. Nossa, ele cuida de pessoas. A intenção no coração não era correta. Então, eu brinco que um dia, Deus lá de cima, olhou para mim e disse, sabe de nada, inocente. E no estralar de dedos, eu dormi rico e acordei pobre. Mas eu não acordei pobre porque eu não tinha dinheiro. Eu acordei pobre porque em um espaço curto de dois, três meses, eu devia mais de 11 milhões de reais. Isso em 2006. Se fosse hoje, nós estaríamos falando de 70 milhões, 80 milhões de reais. Uma dívida aos olhos humanos para qualquer pessoa impagável. Imagine um jovem de 20 anos. Então começou o famoso processo, deserto, luta, cada um tem o seu nome. Só que aquela arrogância fazia com que eu acordasse todo dia, achando que eu daria um jeito. Porque eu era o cara. Eu era bom. Eu já tinha conseguido uma vez, eu consegui de novo. Eu, 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 eu. E aquilo não mudava. E aquilo não mudava. E aquilo não mudava. Até que um dia um casal de amigos me convidou para ir para o Paraná. Em Cascavel no Paraná. Alguém conhece Cascavel no Paraná? Jesus, o que que você foi fazer lá? Eu achei. Não, dois. Você não viu tanto de gente que ganhou a mão, irmão? Lá não vende tênis branco, sabia? A terra é dessa cor assim, ó. É, é do Cidão, onde vocês são? Eu sou de Joinville, viu? Sou bom. Pertinho. E esse casal me convidou, só que eu não tinha dinheiro. Só que a minha arrogância, como é que eu ia dizer para eles? Eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Porque nós, principalmente os homens, a gente tem isso dentro da gente, de pedir ajuda, de tentar demonstrar o que está passando. Parece que tira a nossa masculinidade. Então, eu fui para o meu pai pedir. E aí meu pai pegou e me deu o dinheiro e o cartão de crédito dele. O que que é o normal de uma pessoa que está completamente quebrada, devendo tudo o que vocês imaginam, oficial de justiça, é ir para a casa de algum amigo? Por quê? Eu morei 10 anos em Cascavel. Eu conheci a cidade inteira. Eu tinha mais de 100 casas para mim ficar. Mas não o Tiago. Fui para o melhor hotel da cidade. Copas Verdes, quem foi lá conhece. No centro de Cascavel. Uma suíte. Com o dinheiro do pai. Então, eu chego em Cascavel num sábado. E nesse dia, eu tenho um dia maravilhoso com meus amigos. E à tarde, o casal fala assim para mim, Tiago, vamos comer um doce? Tinha uma confeitaria muito boa, ela chamava Café Blumenau. Só que quando nós saímos, eu estava de carona, a esposa do meu amigo falou assim, Tiago, só uma coisa. Antes, eu vou passar a entregar esse envelope, ela estava com o envelope na mão, na casa de um amigo da minha mãe. Eu estou de carona? Eu falei, top. Fomos para o interior da cidade, mais para o interior. Entramos num bairro simples, uma casa pequena. Bem pequena. E aí, ela falou assim para mim. É rapidinho. Isso é uma coisa, pastor, que eu tenho sempre uma dúvida. Por que o rapidinho da mulher é diferente da do homem? Não consegue também, pastor. E passou dez, e passou quinze, passou vinte, e passou trinta, e aquela mulher não vinha. Nós saímos do carro, fomos entrar na casa. Quando a gente entra na casa, está uma mulher sentada com cinco meninas, a nossa amiga, e um homem de perna cruzada, olhando para a porta. E nós quando entramos, ele pega e fala assim, que bom que vocês entraram. E eu dentro de mim, por que não foi lá chamar? E eu descobri que aquele homem era o pastor da mãe da minha amiga. E ali, naquele lugar que eu estava, aquela sala, era uma igreja, cabiam umas vinte pessoas. E pensem em alguém que não gostava de crente. Gente, eu odiava. Eu achava que o crente só queria me mandar para o inferno. Tudo era pecado. Tudo não podia. E eu descobri que aquele homem era o pastor. Falei, ai o céu. Só que, aí ali eu aprendi uma coisa. Deus conhece nós mais do que nós mesmos. E aquele homem não falou comigo sobre Deus. Ele falou sobre política, sobre futebol, sobre comida. Sobre novela, sobre tudo. Menos sobre Deus. Ele não me mandou para o inferno uma vez. Gostei dele, pastor. E eu fiquei quarenta minutos conversando com aquele homem. Eu me apaixonei por ele. Ele quebrou todos os paradigmas que eu tinha. E ele fez uma única coisa. Quando eu estou saindo, ele fala, Thiago, seu nome, né? Eu falei, sim. Aí ele disse, se você não tiver nada para fazer hoje à noite, vem no culto. Como eu tinha gostado muito dele, eu fui simpático. Eu falei, claro, pastor. Você deu, vem, ó. Mas eu já tinha o ingresso da boate comprada. Cerveja comprada, carne comprada, festa pronta. Mas eu quis ser educado com ele. Então nós saímos dali. Fomos comer o doce. E fui para o hotel descansar. E às 18 horas eu acordo. E naquela época não tinha o WhatsApp. Não tinha... Era mensagem de texto ou ligação. Eu mandei mensagem e liguei para todas as pessoas que eu tinha combinado e eu tinha ligado. E nenhuma atendia e nenhuma respondia. E aí veio uma voz no meu ouvido. Se você não tiver nada para fazer, vem no culto. E aí? Ô glória a Deus, tudo bem? Onde você estava, irmão? Esqueceu de mim? Ou aquele rapaz esqueceu de te avisar? Esqueceu de te avisar, é? Glória a Jesus para a vida dele. Sorte que ele é filho do Cláudio, né? Não pode fazer nada. E aí? Eu falei, no impulso eu fui. Peguei um mototáxi. Bracei. Cheguei. Quando eu entro lá, é um lugar pequenininho. Como eu falei. E eu não sei vocês, mas eu quando eu estou em um lugar que eu não quero estar. Ou que eu não entendo porque eu não estou. Eu sento perto da porta de saída. Já cheguei e sentei. O pastor estava em um móvel, atrás de um móvel de madeira. Ele me viu, cumprimentou com a cabeça. E ali eu fiquei. De repente ele começa o culto. E quando ele começa o culto. O meu telefone começa a vibrar. Todas aquelas pessoas que eu tinha ligado e mandado mensagem estavam me ligando. Por quê? Porque Satanás sabia que ali geograficamente era o lugar do meu milagre. Porque o Satanás queria me tirar dali. E eu pergunto para você, quantas vezes você estava em um lugar correto, geograficamente. E Satanás deu um jeito de te tirar de lá. Porque ele sabia que lá era o lugar do seu milagre. Lá era o lugar da sua promessa. E foi isso que Satanás tentou fazer comigo. Só que eu disse, não. Eu vou acabar com isso, eu vou ficar aqui. Desliguei o celular e fiquei. E aquele culto aconteceu. Eu ansioso, olhava o telefone toda hora. Quando a gente está em um lugar que a gente não quer estar. Senta, levanta, senta, levanta. Aí no final ele falou, todos fiquem de pé. E feche seus olhos. Que eu vou orar por vocês. Eu muito curioso, fechei um e deixei o outro aberto. E ele começou a orar. Pelas pessoas. Só que de repente eu perdi ele de vista. Num erro. Aí eu senti uma mão nas minhas costas. Pegando assim, irmão. Você está rindo porque não era você que estava lá, irmão. Aí tu ria aí com a esposa, achar bonito. Eu estava na hora, irmão. Vou falar para você. Respeitar onde a gente está, né? E aí. Ele começou a falar tudo da minha vida. Ele não falou só o que eu estava passando. Ele falou o meu passado. Com um, dois, três, quatro anos. Eu estava contigo. Foram as minhas mãos que te operaram. Eu cuidei de você. E naquela noite Deus me entrega três palavras proféticas. Eu vou me atentar a uma delas. Deus disse, para provar que eu sou Deus. Para provar que eu existo. Você escolhe o que você quiser. Onde você quiser. Sem restrições. Que eu provarei que eu sou Deus. E aquilo não fez sentido algum na minha cabeça. Eu saí daquele culto. Naquele dia eu não fui para a festa. Fui para o hotel dormir. Mas não vou dizer que foi por causa da palavra. E outro dia eu fiquei na casa dos meus amigos. E voltei para a minha cidade. Para Joinville. E é como se aquela palavra tivesse saído da minha cabeça. Porque eu não acreditava que Deus existia. E o diabo sempre ficava colocando coisas na minha cabeça. Dizendo. Ah, alguém contou para ele. Alguém. Sabe por quê? Porque o diabo quer que o natural sobressaia o sobrenatural. Porque o diabo não quer que você acredite nas palavras liberadas sobre a sua vida. Então. Eu passo mais uma, duas semanas. Um amigo meu de Balneário Camboriú. Quem conhece Balneário Camboriú? Aí sim, meu irmão. É o top. E aí o meu amigo me liga e fala. Tiago. Vem passar o final de semana comigo. Eu falei. Irmão. Eu não tenho dinheiro para ir na esquina, irmão. Naquele momento. Eu quero explicar para vocês a minha situação. Eu tinha mais de 176. Apontamentos na época. Era Serasa e SPC. Eram dois programinhas diferentes. Quem todo mundo sabe. Eu tive mais de 100 cheques sem fundos. O meu carro estava com busca e apreensão. O apartamento que eu morava. Era um apartamento que eu já tinha vendido para uma pessoa. Não estava pagando. Eu tinha uma ordem de despejo do condomínio. Porque eu não pagava o condomínio. Eu guardava o meu carro. Na vaga de um amigo. Dentro do prédio. Para ninguém saber que eu estava em casa. Eu por inúmeras e inúmeras noites. Dormi só com uma vela acesa. Para que ninguém soubesse que eu estava em casa. Ele falou. Eu sei que você não tem dinheiro. Eu vou mandar o dinheiro para a conta do seu pai. Porque se eu mandar para a sua conta. Ele manda o dinheiro. E eu vou para Balneário Camboriú. No horário que eu achava que não tinha blitz. Eu chego em Balneário Camboriú. Tem um dia maravilhoso. Meu amigo tinha um poder aquisitivo muito grande. Morava na frente do mar. Comemos camarão. Um dia maravilhoso. Não falamos de problema. Não falamos de dívida. Não falamos de nada. No domingo da manhã. Estávamos sentados no café da manhã. Eu e ele. Ele vira para mim e fala assim. Tiago. Se você pudesse resolver um problema. Um único problema. Hoje. Qual seria o problema que você resolveria? Aí eu pensei. Pensei. Falei. O meu carro. Porque. Parece que limita o teu ir e vir. Parece uma prisão de céu aberto. Como se a qualquer momento alguma coisa aconteceria. E aí ele fala em voz alta. Chama a esposa dele. Me traga o talão de cheque. Bota o talão de cheque. Vira para mim e fala. Quanto você deve do carro? Qual é a dívida total? Aí eu começo a pensar irmãos. Aumento bem o valor. Ah pronto. Estão me julgando. Ninguém ia fazer isso no meu lugar. E o pedágio? A gasolina. Faço como? Mas a questão não era o dinheiro. A gente brinca. Mas não era. A questão era o propósito. Ele preenche o cheque no valor que eu falo. Não cruza. Me dá o cheque. Eu olho aquilo e falo. Meu Deus. Botei no bolso. Falei. O que eu tenho que fazer? Ele falou. Só que uma coisinha você vai ter que fazer. Você vai ter que ir no culto comigo hoje à noite. Eu falei. Mas tem que sequestrar o pastor? Fazer alguma coisa? Não, não. Porque aquele dinheiro irmãos. Falei. Só ir no culto? Acordo feito. Assunto encerrado. Tivemos um dia maravilhoso. Às 16 horas. Ele fala. Ei. Vamos se arrumar para ir no culto. Irmãos. Eu nem deixei de terminar de falar. Já bati a cadeira na perna. Tirei a areia. Subi. Tomei banho. Em 18 horas. Estava pronto. Bonito. Cheiroso. Chegamos à igreja. Uma igreja grande. 2.500 lugares. Em Balneário Camboriú. Uma igreja de um amigo, inclusive, do pastor Cláudio. Estamos entrando. Ele era amigo do pastor. Primeira fileira reservada. Ele fala. Nós vamos sentar na primeira fileira. Quando ele fala isso, parece que eu tomei um soco. Eu. Na cláusula do acordo, não tinha nenhum lugar dizendo sentar na primeira cadeira. Era para ir no culto. Onde eu sentei. Lá no fundo. Perto da porta. Na última cadeira. Só que naquela noite eu cometi um erro. Eu fui de vermelho. Já viu meu terceiro irmão? E o culto começa. Era um mineiro. Desse tamanho. Eu acho que o sobrenome dele, pastor, era Pentecostal. Pastor. Ele pregou durante uma hora e quarenta. E a banda não desceu do púlpito. Ele falou em línguas. Ele profetizou. Ele dançou. Imagina eu. O tanto descandalizado que eu estava lá no fundo. E aí, de repente, ele está no canto. Onde está esse menino bonito aqui. Só que era uma bateria. E ele estava interagindo. Ele falou. Ei, ei, ei. Para, 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 para. Você. Aí no fundo. Levanta. Eu meti aqui, né irmão? Cutuquei a mulher do meu lado. Falei. Está te chamando. Não, 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 não. Você de vermelho. Eu olhei em volta, irmão. Só tinha gente de branco, cinza e preto. Quando eu levanto. Ele foi muito querido. Muito educado comigo. Você é um covarde. Gente, eu não era crente. Quando ele falou isso, eu fechei a mão lá atrás. Eu olhava aquele baixinho. De uma só aqui. Você é um covarde. Você não tem coragem de fazer o que eu falei para você. Porque você sabe que eu existo. E aí ele começa a falar toda a minha vida. Só que daí ele fez uma coisa. Ele falou tudo o que o pastor de Cascavel falou para mim. E aí ele falou. Você não tem coragem. E aí naquela noite. Deus conhecendo nós. Mais do que nós mesmos. Eu digo. Eu vou acabar com essa palhaçada. Porque quem me conhece sabe o quanto competitivo eu sou. E eu queria provar que Deus não existia. Eu não aguentava mais aquilo. Então eu saí dali. Decidido a fazer o propósito. Entro no carro. Ligo para aquele pastor de Cascavel. Um trajeto. Ei. Vou fazer o propósito. Já fiz aqui. E naquela ligação eu vi que o propósito não foi muito bom. O que eu escolhi. E aí eu. Ele. É. O que você pediu? Eu já com vergonha do que eu tinha pedido. Eu estava o telefone. Oi. O que você pediu? Irmão. Eu nem falei o que é, irmão. A hora que eu falar. Tu vai fazer o que? Só para nós sabermos assim. Já para eu me preparar aqui psicologicamente. Irmão. Você quebra a minha unção aqui. Estou querendo ser evangélico. Aí eu falei para ele. Eu pedi. Até me desconcertou. Eu pedi que o telefone na minha casa tocasse. Três vezes. E parasse de tocar em tal dia e tal hora. Tu escolheria algo melhor que eu? Não, né? Aí ele fez um silêncio. Igual vocês. No telefone. Deu. Pastor, pastor. Você está aí? Aí ele. Estou. Estou. Bom. Bom pedido. Bom propósito. Então eu falei. E agora? O que eu tenho que fazer? Ele falou. Agora você tem que orar. Eu falei. Está bom. Eu vou orar. Como é que ora? Eu não sei orar, irmão. Ele falou. Você conversa com Deus. Como você está conversando comigo? Ele falou. Está bom. Cheguei em casa tarde da noite. Brabo. Já me joelhei na cama. Falei. É o seguinte. Eu sei que você não existe. Eu sei que nada vai acontecer. Só que eu tenho um tal de um propósito. E eu tenho que falar com você todas as noites. Todos os dias. Mesmo sabendo que você não vai fazer nada. Amém. E eu fiz essa oração pentecostal. Durante todos os dias, pastor. Isso era num domingo. E o que eu tinha pedido era para o sábado da outra semana. E aquela semana toda. O satanás na minha cabeça. Nada vai acontecer. Para de ser louco. E aí no sábado. Eu acordo no dia. Fatídico. Satanás desde o início. Ei. Vai fazer alguma coisa? Para de loucura. Todas as pessoas que eu antes queria sair. Naquele dia me chamaram para sair. Todas as pessoas. Que eu tinha o desejo de participar de grupo de amizades. Me chamaram naquele dia. Por quê? Porque satanás queria tirar da geografia do milagre. Porque satanás não queria que os planos de Deus se cumprissem na minha vida. E quantas vezes com você satanás já fez isso? Quantas vezes você tinha uma palavra, uma promessa. Só que satanás colocou tanta coisa na sua cabeça. Satanás tirou sua identidade. Dizendo que você não é merecedor. Que você não pode. E tirou você daquele lugar profético. Daquele lugar onde existia uma palavra sobre a sua vida. Só que eu estava decidido. Aquele cara arrogante. Queria provar que Deus não existia. Então eu não saí. Eu chamei uma tia que limpava o meu apartamento de graça. Porque ela tinha pena de mim. E fiquei em casa. Quando chegou o horário. 19 e 20. Eu sentado no sofá da minha casa. O telefone faz. Trim. No primeiro toque do telefone. Satanás fala assim para mim. É aquele pastor de Cascavel. Tu contou para ele? Ele está esperando para te ligar. Toca o segundo. Toca o terceiro. Eu atendo. Alô? 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 Esse pastor acha que eu sou idiota. Acha que eu vou acreditar nisso. Isso não faz sentido. Brabo. Peguei e botei o telefone na base. Era aqueles Panasonic pretinhos. Sem fio. Sabe pastor? Todo mundo teve aquilo na vida. Quando eu botava na base. Ele fazia pipi. Eu botei na base. Ele não fez pipi. Eu olhei. O que está acontecendo? Tinha um hack. Na época hack era moda. Hoje é na parede, né? Hack. Puxei. O telefone estava fora da tomada. A minha arrogância em provar que Deus não existia. Me levou a encontrá-lo. E naquela noite. Eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com Deus. Um mês depois. Eu estava aceitando Jesus na igreja lá em Cascavel. Mais um mês. Eu fui batizado pelo Espírito Santo. E eu me tornei aqueles. Recém convertidos. Apaixonado pela palavra. Eu adorava ler. Ai, come a frutinha. Não come a frutinha. Só que eu não tinha ninguém para me discipular. E aí eu cometi um erro. Tem alguém aqui que é recém convertido? Com menos de um ano? Tem bastante gente, Pastor Claudio. Vou dar uma dica. Não começa por apocalipse. Comecei por apocalipse. Talvez muita coisa se explique, né? Mas não é brincadeira. É verdade. Passou umas semanas. A mãe de um amigo meu. Que hoje é meu sócio. Ela é aquela do COC. Assembleia de Deus. Escola Dominical. RTT. Ela me encontra no aniversário, irmãos. Ai, meu filho. Como eu estou feliz. Você se converteu. Aceitou Jesus. Já orou por mim. Botou a mão. Rolo, confusão. Ai, ela fez uma pergunta para mim. Você está lendo a Bíblia? Falei, estou. Ela, o que você está lendo, filho? Quando eu falei apocalipse. Ela fez assim. Não! Para! Eu vou te discipular. E na semana seguinte, ela começou a me discipular. Nos dias seguintes. E começou a me ensinar, me ensinar, me ensinar, me ensinar. E aí um dia ela chega para mim e fala assim. Depois de uns meses. E nada mudava. E eu me sentia, acho que como José. Abandonado na prisão. Pô, se eu me convertesse, achei que a parada ia ser mais rápida. José pensou, pô. Falei o sonho para o cara. O cara só ia falar de mim. E eu fiquei lá esquecido. E aí, ela falou assim. Tiago, eu tive uma visão contigo, pastor. Ela falou. Falei, visão? A última tinha sido meio ruim, né? Falei, qual é a visão? Eu vi que você estava dentro de um avião. Era para longe que você voava. Era para outro país. Era para os Estados Unidos. E Deus mandava eu te dizer. Que Ele decidiu mudar a história da sua vida. Como a gente diz, não testificou. Por que não testificou? Porque eu não tinha dinheiro para ir na esquina. Eu tinha um passaporte vencido. Um visto americano negado. E não falava nem high em inglês. Então o satanás veio na minha cabeça e falou. Ei, você não pode. Você não consegue. Você está louco? Final do dia, à noite. O pastor de Cascavel me liga. No mesmo dia. Ô Tiago. Tive uma visão com você. Falei, o sangue do cordeiro. O que você sonhou comigo? O que você viu? Eu vi você dentro do avião. E você voava para longe, rapaz. E era para fora do Brasil. E era Estados Unidos. E Deus no seu irmão não vai te dizer. Que Ele decidiu mudar a história da sua vida. Aí eu fui obrigado a aceitar, né irmão? Falei, mas como que Deus vai fazer isso? Aí satanás vinha e falava. Mas como é que você vai viajar? Você não tem passaporte. Você não tem dinheiro. Tentando desacreditar a palavra que Deus tinha me dado. Passou uma semana exatamente. O telefone ainda me toca. Alô? Você é o Tiago? Trabalha com o mar exterior? Falei, sim. Ô Tiago. Me indicaram você? Aí eu perguntei de imediato. Falei, mas quem me indicou? Ele falou, eu não lembro. Rapaz, eu desmonto e monto fábrica. Linha de montagem. E me indicaram você para você fazer um trabalho para mim. Porque é o seguinte. Eu fui contratado por uma empresa. Que eu tenho que desmontar a máquina em um lugar e levar a máquina para o outro. Só que é lá fora do Brasil, rapaz. Eu não sei fazer isso aí não. Eu falei, só por curiosidade, onde é que é? Ele falou, Pritchard. West Virginia. Estados Unidos. Quando ele falou aquilo. Eu fiquei em silêncio. Ele, cara, você vai fazer isso para mim? Me manda seus dados e tal. Ele era bem acelerado. O nome dele é Vanderlei. Que eu vou te mandar um e-mail com o contrato. Na terça-feira que vem você vem aqui para a gente assinar esse contrato. E eu ali não consegui falar nada. Eu desiguei o telefone. Quando eu desiguei o telefone, Satanás veio na minha cabeça e falou. Ei, já nem abre o e-mail. E já manda uma mensagem para ele. Fala que você não pode. Você não vai. Você não merece isso. Quantas vezes Satanás já fez isso com você? Quantas vezes você tem uma promessa, uma palavra de Deus sobre a sua vida liberada por o próprio Deus. Ou pelos homens através. E quantas vezes Satanás veio e disse. Ei, isso é coisa da sua cabeça. Quantas vezes o diabo tirou a tua identidade. Para dizer que você não é merecedor de uma palavra de Deus. E eu passei a semana inteira ensaiando. Como eu ia dizer não para aquele homem? Cheguei num momento fatídico. Antes de chegar lá tinha um sinaleiro. Foi a única vez que Deus falou comigo sobre isso diretamente. O Espírito Santo falou para mim. Não esqueça. Você tem uma palavra. Eu chego na frente daquele homem. Nem cumprimento ele direito, pastor. Falou, Vanderlei, cara eu queria te agradecer pela oportunidade. Mas eu não tenho como ir. Eu não tenho dinheiro. Eu não falo inglês. O meu passaporte. E falei toda a verdade para ele. Eu queria ser verdadeiro. Porque ele estava me dando uma oportunidade. Eu não queria sacanear com ele. Eu tinha me convertido. Eu já entendia. Eu não negociava mais os meus princípios. E ele me olhando assim, ó. E eu ali. E ele. Ele não era crente. Ele falou. Não tem dinheiro? Deixa eu perguntar. Você leu o contrato que eu te mandei no e-mail? Falei. Não, não li. Ele contrata na mão. Eu falei. Então. Aqui no contrato. Está dizendo o quê? Na assinatura do contrato. Você recebe 50% adiantado. Toda passagem de ida e de volta. É por minha conta. Toda alimentação. Tudo é por nossa conta. Você vai fazer esse projeto comigo. E aí eu falo para ele. Cara, mas eu não tenho como. Ele falou. Não tem. Eu falei. Quantos dias falta para a gente fazer esse projeto? Ele falou. 27 dias. Eu falei. Irmão. Não dá tempo, irmão. Eu não tenho passaporte. Eu não tenho visto. Ele falou. Você vai conseguir. Assina o contrato. Eu falei. Eu não vou assinar o contrato. Ele falou. Assina o contrato. Eu falei. Irmão. Eu não vou assinar. Assina o contrato. Eu falei. Tá bom. Com amor, carinho. Eu assino. Assinei. Só que eu falei. Não me mande dinheiro. Até que eu resolva as coisas. Ele falou. Tá bom. Saí dali. Falei. Meu Deus. Liguei para o meu pai. Falei. Pai. Contei toda a história. O meu pai é uma pessoa bem relacionada. Conhecia muito de lei. Ele falou. Não. Existe um passaporte de urgência. Fica tranquilo. Resumidamente. No dia seguinte. Eu estava com o passaporte na mão. Só que faltava o visto. E naquela época. Como hoje. Era muito. Eram dois dias. Era um dia de entrevista. Um dia disso. E eu já tinha um visto negado. Pastor. Fui jogar futebol a noite. Com os amigos da assembleia. E eu. Muito animado. Só que aquele dia. Eu estava triste. Porque. A minha parte humana. Era como se aquela oportunidade. Estivesse correndo pela minha mão. E não tinha o que eu fizesse. E aí um amigo meu. Chega para mim. E fala assim. Ei. O que está acontecendo contigo? Você não está bem. E aí eu conto toda a história para ele. Ele vira para mim. E fala assim. Quantos dias falta para essa viagem aí? Aí eu falei. 26. Ele olhou para mim e falou assim. É. Você não vai viajar. Porque às vezes Satanás usa aquele que é próximo o seu. Para te desanimar da promessa. Às vezes não é quem você não conhece. Que Satanás vai usar para tirar a sua identidade. Para dizer que você não é merecedor. Ou que não vai dar certo. Passa mais um tempo. Outro rapaz. Cara. Eu escutei. Mas. Eu tenho um amigo meu. Que ele é despachante. Eu lembro que eu brinquei com ele. Eu falei. Cara. Eu não quero comprar carro. Eu quero viajar. Ele falou. Não. Despachante de visto. Nem sabia que existia isso. Ligou para o cara em São Paulo. De noite. O cara. Olha cara. Eu estou em um compromisso. Manda me ligar amanhã da manhã. Ele conseguiu que ele me ligasse. Que eu conseguisse ligar para ele no outro dia da manhã. Eu liguei para ele. Contei toda a minha história. Ele falou. Quanto tempo falta? Eu não vou te desanimar. Eu não vou dizer que não vai dar. Só que cara. É praticamente impossível. Por quê? A fila está de meses. Teria que muitas coisas cooperarem. Teria que conseguir cobrar favores. Assim ó. Se eu conseguir alguma coisa. Eu te ligo. Sabe aquele. Deixa de lado. Eu desliguei aquilo triste. Só que toda hora. O Espírito Santo vem na minha cabeça. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. E quem tem uma palavra. Tem tudo. Uma hora depois. O telefone toca pastor. Alô. Tiago. Eu preciso que você esteja aqui amanhã de manhã. Eu consegui um encaixe. Consegui cobrar alguns favores. Você precisa entregar os seus documentos amanhã de manhã. Ficar até o outro dia. Porque tem entrevista. Eu desligo o telefone. Falo. Não tinha dinheiro? Liguei para o meu pai. Meu pai parecia o Banco do Brasil. Né gente? Falei. Pai. Eu preciso ir para São Paulo. Ele. Não filho. Vamos comprar a passagem de avião. Eu falei. Não. No avião não dá. Por causa dos horários. Eu preciso de ônibus. Porque eu preciso juntar um monte de documento. Resumidamente. No outro dia eu estava em São Paulo. Na fila do visto. Entreguei os papéis. No outro dia eu fui para a entrevista. Cheguei horas na fila. Chego lá dentro. Pastor Claudio. Tinha três cabines. Dois homens e uma mulher. Todo mundo que saia dos homens. Saia sorrindo. Todo mundo que saia da mulher. Saia chorando. Eu comecei a orar. Pai. Me leva com os homens. Pai. Para que a tua promessa se cumpra. Jesus. Eu fiz essa oração. Não é brincadeira. Não é engraçado. Mas é crítico. E fiquei lá na fila. Chegou a minha vez. Eu fui com quem pastor? Ela nem olhou na minha cara. Irmão. E até hoje eu quero saber. O que ela estava pensando. Porque ela ficava. Eu cheguei. Era um vidrinho. Que a gente já fez. Sabe? Estava o meu envelope em cima. Quando eu vi o envelope. Satanás já falou para mim. Ela não abriu. Estava lacrado. Porque ela vai negar. Pega. Pede para sair. E eu fiquei ali. Ela estava de lado. Porque ela fica no computador. Digitando. A gente não vê a tela. E o tempo inteiro que ela estava digitando. Ela ficava assim. Irmãos. Aquela cada hora era uma facada. Daí de repente. Ela. Puxa meu. Passaporte. Para frente para mim. Procura um carimbo. Que eu não vi o que era. Fecha o passaporte. Escreve num papelzinho. Pega o envelope. E me bota para a janela. Faça uma boa viagem. Para os Estados Unidos. Eu peguei o meu visto. Um dia antes do embarque. Para os Estados Unidos. Estou eu em Guarulhos. America Airlines. Chique. Uma fila que tinha umas 500 pessoas. Não sei como é que cabe no avião. E eu estou lá. Esperando. Esperando. Quando a gente vai chegando. Vem uma moça para conferir. Para agilizar. Seu visto. Na época era. Febre amarela internacional. Carteirinha da febre amarela. Tal. E ela pegou o seu nome. Eu falei Tiago. Ela pegou meus documentos. Olhou para o documento. Olhou para mim. Olhou para o documento. Olhou para mim. Olhou para o documento. Seu Tiago. Eu falei. Falou. Qual que é a sua bagagem? Eu falei. Só essa aqui. Ela pegou a minha bagagem. O senhor me acompanha. Eu falei. O sangue do cordeiro. E ela foi andando naquele corredor. E eu atrás dela. Ela foi andando. De repente. Ela foi chegando. Tinha uma placa. Luminosa. Escrita. Classe executiva. Porque quando Deus quer fazer. Ele não faz de qualquer jeito. Ele faz o melhor. Eu cheguei ali. Já começou o seu Tiago. E açuquinho na fila. E eu. Sangue do cordeiro. Orando para ninguém me reconhecer. Porque eu estava com medo. Eu estava gostando. Mas estava com medo. Podia ser um engano. E me botaram. Me botaram. Não sei. Porque não era assim. Que estava lá. Cláudio. Sabe a emoção e o medo. Mas estou curtindo. Falei. Dura até quando durar. Me botaram num carrinho. Me levaram para uma sala. Cheguei lá. Mas tinha tanto tipo de comida. Parecia o teu buffet ali. Cheio de comida. Ela falou. Você pode comer tudo. Eu nem conforme estava. Mas comi de tudo. O que tinha lá. Sabia quando ia voltar lá. Fiquei lá. Falei. O senhor não se preocupe. Que a gente vem buscar o senhor. Falei. Meu Deus. Eu glorificando a Deus. De repente. Me levaram para a aeronave. Cheguei lá. Um clima maravilhoso. Suquinho de laranja. Uma poltrona grande assim. Até pensei. Que é mais alguém comigo. E fiquei ali. Glorificando a Deus. De repente. Aquele lugar. Se transformou. Comecei a escutar um bate-boca. Uma gritaria. Eu viro para trás. Um homem grande. Não falava bem português. Usava óculos. Meio careca. Ele. Resumidamente. Tinha vendido a passagem dele. Erroneamente. E ele teria que ir na classe econômica. E ele tentando explicar. Que ele não cabia. Porque ele era grande. Era uma viagem para Chicago. Muito longa. Que era o primeiro trecho nosso. E vai. Vai. E eu olhei. 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 Eu posso resolver isso. Eu posso ir lá atrás. Só me coloquem no corredor. Porque eu tenho só um rim. E eu vou muito ao banheiro. E eu não quero prejudicar as pessoas à noite. E ficar levantando. Mas para mim está tudo bem. Aquele homem tenta se comunicar comigo. Perguntando. Por que você vai fazer isso? Por que você está fazendo isso? E eu digo para ele. Amigo. Você não sabe de onde eu venho. Você não sabe qual é o milagre de eu já estar aqui. Se eu for no bagageiro está tudo bem. Ele olha para a minha cara e senta. Nem obrigado ele fala. Mas eu não estava fazendo por ele. Eu estava fazendo por ele. E eu vou para trás. Eu sento. Põe minha bagagem. Aí o almoço em minutos vem. Seu Thiago. Vou servir a comida da classe executiva e bebida para o senhor. Eu falei. Não. Está tudo bem. Obrigado. Só me deixa. Ela foi para frente. Passou. Uns dez minutos. Ela vem de novo. Seu Thiago. Eu falei com o comandante. E ele entendeu a sua história. O que você fez. E ele está muito grato. Ele vai te dar voucher para você e para toda a sua família. Para você voar para qualquer lugar do mundo. Tudo gratuito. Eu falei. Não quero. Benção não se vende. Benção se dá. Se abençoa. Ela foi para frente. Eu dei uma. Não pode deitar antes de decolar. Mas deitei um pouquinho. Fechei os olhos. Começou a taxar o avião. E eu cometi o erro de abrir o olho. Vinha vindo a aromouça. De novo. Eu fechei o olho e repreendi. Pai. Tira de mim esses pensamentos. Pai. Eu não quero jogar ela daqui. Não. 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 Eu não quero. Pai. E ela veio gritando. Seu Thiago. Seu Thiago. Seu Thiago. Qual que é a sua bagagem? Qual que é a sua bagagem? Aqui. Peguei. 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 E eu ainda estou sentado lá, irmãos. Eu já pareci um ET naquele avião. Quando eu levantei. Eu. E fui. Quando eu estou indo. Tem uma mulher passando do outro lado. Eu fui. Cheguei lá no lugar vazio. O alemãozão sentado no banco do lado. Sentei. Falei. Não vou perguntar. Não vou perguntar. Era o moço. O que aconteceu, querida? Ai, seu Thiago. O senhor me perdoa. Sabe o que é? Você viu aquela moça que passou ali? Ela tem uma conexão. E ela apresentou o cartão errado para a gente aqui. A conexão dela depois é executiva. Mas a primeira perna é econômica. O senhor me perdoa, né? Acontece. Top. E ela foi. E nós voamos. Aquele homem tentou se comunicar comigo algumas vezes. Só que eu não entendia nada do que ele falava. E aí, quando nós pousamos em Chicago, eu contei uma mentirinha gospel. Pô, de novo? Estão indo? E aos mesmos sempre? Pegar o nome depois. Você tem que conversar, pastor. Vocês estão mal acostumados com o Claudio, né? Eu sei como é que é. Eu sofro com ele assim também. E aí, ele chegou assim e me deu o cartão de visita. E pediu o meu cartão de visita. Eu não tinha, pastor, cartão de visita. Eu não tinha dinheiro. Eu falei, nossa, o cartão, menino, despachei com a mala. Mas eu, eu escrevo. E ali a gente se dividiu. Eu segui a minha vida. Fizemos o projeto em Prichard, West Virginia. Deus começou a prosperar. Deus começou a melhorar a minha vida financeira. Veio um grupo judeu, comprou a minha empresa. Na verdade, ele queria comprar a minha empresa. Acabei tornando sócio deles. Não vendi a empresa. Fiquei dono de 20% de um grupo muito grande judaico no Brasil. E os anos se passam. 2007, 2008, 2009, 2010. Nós entramos num BID. Uma concorrência. Três empresas no Brasil para atender uma multinacional no interior de São Paulo. Eu não fazia o comercial. Além de eu ser muito jovem. Eu fazia o projeto, mas eles apresentavam meus sócios. E naquela vez, por problemas com as esposas. Eles não puderam ir. E mandaram eu ir. Mandaram uma aeronave me buscar. E eu fui. Fui com o grupo de advogados. Chegamos lá, uma mesa grande, 20 lugares. Um lugar vazio. Do presidente da empresa. Pediram para esperar. O presidente chega. Cumprimenta todos e começa. Passam a palavra. Eu falo durante 28 minutos. Apresento tudo. Top. Entrega a palavra. E durante eu falar. Aquele homem. Que era o presidente. Ele ficou mexendo no tablet e no celular. Ele não olhou. Não escutou. Não prestou atenção. Quando acaba. O diretor passa a palavra ao presidente. Presidente. O senhor tem alguma dúvida? O senhor quer perguntar alguma coisa para o pessoal? Ele larga e vira a primeira pergunta que ele faz. Mas assim me expliquem. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu já fiquei. O diretor levanta e explica. Ah, trata-se do BID. Do suplemento para a fábrica. Enfim, explicou a situação. Ele vira para mim e fala. E você? O que você acha disso? Aí eu levanto e falo. Desculpa. Eu não entendi a pergunta. Ele é. Você se acha capaz de fazer esse projeto? Aí eu virei para ele e falei. Amigo. Com todo respeito ao senhor. Todos nós aqui temos família. Todos nós aqui temos compromisso. Todos nós aqui temos agenda. Se o senhor tivesse prestado atenção em cinco minutos, pelo menos, do que eu falei. Você entenderia que não só somos capazes. Como nós somos a melhor solução para o seu projeto. Aí ele me olha. Eu sento. Ele fala. Tá bom. Pega o tablet e o iPhone e fala. A reunião está encerrada. Nós vamos fazer o projeto com eles. Quando ele fala isso, o diretor grita. Não. Desculpa, senhor. Desculpa. Não, senhor. É que a gente é três empresas. Ontem foi a primeira. Hoje é eles e amanhã tem mais uma. Daí a gente decide. Ele ergue o tom de voz e fala. Nós iremos fazer com eles. Alguém tem alguma coisa a mais? Não. Terminou a reunião. Pegou as coisas dele e saiu. Quando ele está na metade da sala, ele vira para mim e fala. E você vem comigo. Quando ele falou aquilo, o meu advogado pegou na minha perna. Você não fala nada. Você não assina nada. Você não faz nada. E eu fui atrás daquele homem. Quando eu chego na sala, eu fecho a porta e vou na direção dele. Ele está me olhando e ele fala assim. E aí, Tiago? Viajando muito para os Estados Unidos? Você viu que eu botei cabelo? Não uso mais óculos. E meu português melhorou. Aquele homem que eu cedi lugar no avião há muitos anos atrás. Era o presidente daquela empresa. E nós ficamos horas conversando. Na hora de ir embora, ele vira para mim e Cláudio fala assim na porta. Você não vai me perguntar por que eu escolhi você? Eu falei, não. Vai que você muda de ideia. Ele fez como vocês. Pergunte. Eu falei, por que você me escolheu? Ele falou, porque um homem que fez o que você fez por mim naquela aeronave, sem não querer nada em troca. É um homem que jamais mentiria para mim. Então, eu acredito que você é a melhor solução para esse projeto. Sabe? Naquela viagem, naquela conversa, eu aprendi uma coisa. Que nem tudo que eu posso, eu devo. Eu tinha direito àquela bebida e à comida. Eu tinha direito àquele voucher. Mas a intenção do meu coração não era aquela. A gente precisa sempre estar ligado. Porque Satanás tenta de todas as formas colocar as bandejas dele. Para testar a intenção do seu coração nas suas decisões. Existem algumas coisas que eu aprendi. Que me tornaram hoje. Um empresário bem sucedido. A nível de ter a quinta maior empresa do estado de Santa Catarina. de comércio exterior. Estamos entre as 35 maiores do país. Eu sou o maior movimentador portuário do estado de Santa Catarina. Eu tenho mais de 200 funcionários diretos só em Santa Catarina. Mais de 1.600 indiretos. A minha empresa vai faturar mais de 1 bilhão de reais esse ano. Porque eu não negocio os meus princípios. Não tem a ver com o tamanho da minha capacidade. Tem a ver com aquele que me capacita. Sabe? Deus me ensinou muita coisa. Deus restituiu 100 vezes mais do que o diabo me tomou. O deserto que você está passando não é para te matar. O deserto que você está passando é para te moldar. É para te transformar. E eu aprendi um princípio. Por isso que eu amo tanto o Senhor. Não só pela amizade. Sou muito grato em dizer que sou seu amigo. Mas pelo que você me ensina sobre família. Eu aprendi, pastor Cláudio. Que não adianta eu conquistar milhões. Não adianta eu conquistar patrimônio. Não adianta eu fazer meu ministério explodir. Ter milhões de seguidores. Se eu não tenho para onde voltar. A nossa família é o nosso ministério mais importante. As pessoas só estão pensando em números. Em projetos. A gente viu sobre muitas coisas do futuro. Mas eu vou dizer uma coisa. A melhor coisa que vocês tem que fazer para ter um futuro. É manter a sua base familiar de pé. É valorizar a sua esposa. É valorizar os seus maridos. Tem gente que só pensa em... Ai, com a mulher não posso dizer tal coisa. O amigo chamou, sai correndo. Tem gente que tem prazer de ficar fora de casa. Tem gente que inventa coisas de viagem. De coisas de trabalho. Não, não. Estou trabalhando. Tem que pagar as contas. A resposta é essa. Quem vai pagar as contas? Gente. Valorizem suas esposas. Cuidem dos seus casamentos. Vocês tem o mestre dos mestres aqui nessa igreja. Um homem que tem a voz mais... A maior sabedoria nesse assunto. E vocês sabem que eu não estou elogiando o que ele precisa. Porque ele não precisa nada disso. Porque é verdade. Não esqueçam. Não adianta nada. Se você não tem para onde voltar. E a segunda coisa que eu aprendi. Fizeram muito mal para mim, pastor. Com as devidas proporções. Eu me coloco muito parecido com José. Eu também fui jogado no buraco. Eu fui acusado pelos meus irmãos. Eu fui vendido literalmente pelos meus irmãos. Meus irmãos foram quem foi lá. E falou. Ele não presta. Ele não vale nada. Eu me senti preso como José. Por muito tempo. Só que hoje eu entendo que eu não estava preso ou abandonado. Eu estava guardado por Deus. Para que eu corrigisse as rotas necessárias. E acima de tudo. Para que eu aprendesse a perdoar, pastor. Não existe alguém ser próspero. Carregando mágoa. Não existe alguém ter sucesso. Se não consegue perdoar um irmão. Se não consegue perdoar um familiar. Às vezes é com a mãe e com o pai. Eu venho de três dias de pregações. Amanhã tem mais uma. E Deus tem colocado esse assunto no meu coração. Perdão, 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 perdão. Eu sou o resultado de um perdão. Da minha esposa. Eu cometi muitos erros na minha vida. Erros que colocaram a minha família em risco. Só que ela ativou por graça e misericórdia aquele versículo. A mulher sábia edifica sua casa. E a tola destrói com as próprias mãos. Ela decidiu edificar. Ela recebeu o dom do perdão. E pelo perdão dela hoje eu sou quem eu sou. Eu me tornei quem? Eu me tornei. E todos os dias ela me corrige. Todos os dias ela me perdoa. E eu tive que perdoar todos aqueles. Que fizeram. Mal pra mim. Então, a sua igreja é verdadeira, é sincera? Pastor. Eles falam. Tu fica de pé aqui olhando pra eles pra eles ficarem com medo. Pra falar a verdade. Vira pra eles lá. Cara de brabo. Cara de brabo. Tá brabo? É, mas é pra... Ninguém te leva a sério, irmão. Tu não percebeu? Eu não sou bravo. Ah, ruim, cara. Brincadeiras à parte. Eu queria que vocês fossem sinceros. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Tem alguém aqui... Que tem um perdão guardado e não consegue liberar esse perdão. Que precisa perdoar alguém. Eu não quero saber o que é. Eu não vou perguntar. Eu quero saber quantas pessoas aqui... Levanta a mão, por favor. Que tem um perdão que não consegue dar. Que esse perdão tá segurando você pra que você prospere. Pra que você dê um passo. Posso chamar eles pra orar por eles? Vem aqui na frente quem tem um perdão. Que não consegue... Sabe por quê? Deus botou no meu coração. Que Ele quer que você rompa. Vem aqui na frente. Não tenha vergonha. Não deixe Satanás te botar no lugar. Não, não. Eu já desculpei. Não, não. Eu não tô falando de desculpa. Eu não tô falando de um sentimento. Eu tô falando de uma decisão. Perdão é uma decisão. Às vezes você não sabe porque você não tá rompendo. Você tem uma palavra sobre a sua vida e nada acontece. Sabe por quê? Não tem como um coração de pedra. Com uma amargura no seu coração você romper. Deus tá dizendo nessa noite. Eu tô te dando uma oportunidade. De decidir perdoar. Deus tá dizendo assim. Ei, hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você alcance tudo aquilo que eu sonhei pra você. Não tem a ver sobre o que você pensa. Não tem a ver com o certo ou com o errado. Ei, preste atenção vocês dois. Não tem a ver com o certo e com o errado. Tem a ver com a decisão de se libertar disso. Deus tá dizendo pra vocês. Ei, eu quero que vocês acessem algo diferente. Dê esse passo. Ei, se precisar ir embora antes de nós terminar, pode ir. Vai até a casa. Pega o telefone, o whatsapp. Mas é hoje. Deus não tá dizendo amanhã. A Bíblia diz assim ó. José dormiu preso. No outro dia. Quando ele acorda. Vão buscar ele. Aí os textos dizem. Dão banho, fazem a barba e botam uma veste nova. Porque ele é pra frente. Todos vocês estão com as vestes velhas aqui na frente. E antes de eu sair de casa, pastor. Se eu aprendi com o subirá. Essa analogia. Deus falou assim pra mim. Fora as duas malinhas de mão. Leva mais essas malas que eu tô te mandando. Estamos aqui falando do ato profético, tá? Peguei as malas de Deus e trouxe, pastor. Quando eu passei numa igreja lá, eu não entendi o que era. Passei no hotel. Hoje eu cheguei aqui. No hotel eu abri as malas que era escrito Cláudio Duarte. Falei que era um monte de vestes novas. De linho branco. E Deus falava assim. Leve pros meus filhos. Porque hoje é noite de tirar as vestes velhas. E vestir as vestes novas. Ei, ei. Às vezes tu pode estar dizendo assim. Não, Thiago. Mas o meu é só um cortezinho. É só um perdãozinho assim, ó. É só um remendo. Daqui que eu vou cortar um pedaço. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você cortar umas vestes novas. Ela já não é mais nova. E você vai fazer apenas um remendo. Deus tá dizendo pra ti. Joga fora essas vestes velhas. Que hoje eu trouxe vestes novas pra sua vida. Porque amanhã. Você tomará um banho. Penteará o cabelo. Fará a barba. E pode ser levado à frente do faraó. José dormiu. Como um presidiário. E quando ele acorda. Ele é levado como o governador do povo. Sabe o que Deus nos ensina aqui? A gente não sabe o que Deus tá preparando amanhã. Mas nós temos que estar sempre pronto. E hoje é uma oportunidade. De você se preparar pro amanhã de Deus. Porque o sonho dele. A gente. Sabe? Tudo tem o seu tempo. Igreze Assis 3, 1, 8. Há tempo de morrer. Há tempo de viver. Há tempo de avançar. Há tempo de se apartar. Há tempo pra tudo. Há tempo pra todas as coisas. Em Isaías ele fala. O que que Isaías diz? Os meus pensamentos são diferentes dos seus. Assim como o céu e a terra. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Então aqui Deus não tá dizendo pra você que você tá certo ou que você tá errado. Deus tá dizendo assim. Filho. Se posicione na terra. Que aquilo que emanará dos céus transformará todas as situações. Os milagres começarão a acontecer. Aquelas portas que são fechadas serão abertas. Deus irá te mover geograficamente da onde você está. Então. Hoje. Deus trouxe você aqui na frente. Porque você decidiu viver o novo. Eu vejo vocês. Tirando as vestes. Pastor. Posso fazer um ato profético aqui? Você me ajuda? Você consegue uma toalha pra mim e uma garrafinha d'água por favor? Uma toalha e uma garrafinha d'água. Deus tá colocando uma coisa no meu coração. Porque é o seguinte. Não adianta eu tirar as vestes velhas de vocês. E vocês guardar em casa. Não adianta você tirar e guardar no guarda-roupa. E dizer. Ai. Já tá perdoado. Não, não, não. Isso é isso. Ei. Deixa eu falar uma coisa pra Deus. Eu tô dizendo perdão. As vestes tem que ser queimadas. Arrasgadas. Não existe remendo. Não existe guardar no fundinho do baú. No cantinho da... Não, 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 não. É pegar o WhatsApp. E não é questionar. Não é discutir. E dizer. Ei. Me perdoa. Eu te perdoo. Você pode até tá achando que tá fazendo isso pelo outro. Sabe de nada. É pra você. É o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Às vezes você tá sentado aí atrás e... E acha que não tem nada dentro de você. Acha. Não, Tiago. Todos os meus problemas estão resolvidos. Eu quero dizer pra você que ainda não acabou. Se você acha que tem algum perdão, levanta e vem aqui. Não deixa pra amanhã. Não deixa depois da manhã. Isso. Isso. Levanta. Vem aqui. Sabe por quê? Porque Satanás tá botando na tua cabeça. Não, não, não. Isso já foi. Já desculpei. Ei. Esse menino tá falando besteira. Ei. Sabe o que que é? Pra mim não vai mudar nada. Só que pra você pode mudar tudo. Então. Hoje. Levanta e vem. Vamos deixar nesse altar. Vamos que... Nós vamos fazer um ato profético agora. A gente vai queimar. As roupas velhas. Esse pano. Vai simbolizar as roupas. A água. Vai simbolizar o álcool. Tô jogando álcool. Em todas as roupas velhas. Põe a sua mão aqui pra frente. Fique de pé. Eu tenho as roupas velhas. Eu tenho álcool. Quem consegue ver isso? Dá um amém. Quem consegue entender isso? E agora a gente vai botar fogo. Porque roupas velhas não se guardam. Roupas velhas você joga fora. Você rasga. Você queima. O que Deus tá dizendo aqui. Ele não tá brincando de desculpar. Ele tá querendo que você entregue nesse altar as roupas velhas. Em simbolismo aos perdões que você precisa liberar. Existem pessoas aqui que não tem mais o almoço de domingo em família por uma besteira. Tem pessoas aqui que não conversam mais com seu irmão por causa de uma besteira. Que não vê os seus pais no domingo porque o irmão tá lá. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. Acabou. Deus tá dizendo domingo que vem vai estar a família inteira reunida. Isso aqui é uma igreja. É um altar. Aonde é pregado sobre família. Deus não aceita que famílias aqui estejam destruídas. Existem amizades que estão sendo reestruturadas hoje. Casamentos restituídos. Vamos botar fogo. Quem crê nisso? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos aqui na tua presença Pai nessa noite. Esse ato profético, eu creio. O Senhor colocou em meu coração. Nós estamos aqui queimando essas vestes velhas dos teus filhos Pai. Que tomaram a decisão nessa noite de se vestir com as vestes novas. Eles estão prontos pra viver o novo de Deus. Eles estão entregando nesse altar. Nesse solo fértil. Todos os perdões necessários que tem que ser libertos nessa noite Pai. Pai. Antes da meia noite. Todos os teus filhos terão feito aquilo que aqui estão se propondo Pai. Eu declaro sobre a vida deles. Um novo tempo. Uma nova estação. Pai. Entrega sobre os teus filhos. Uma porção dobrada de sabedoria dos céus. De visão estrutural. Financeira. Uma visão sobrenatural. O Senhor conhece os corações deles Pai. Coloque nos vossos corações. Os seus sonhos. Porque são maiores do que os deles Pai. Eu creio. Que 2023 ainda não acabou. E eu profetizo sobre essa casa. Benção. Milagre. E muitas surpresas. Até o final deste ano. E que 2024. Os teus filhos. Viverão. Os melhores anos de suas vidas Pai. Essa é a minha oração. E quem crê nessa palavra. Dê uma salma de palmas pra Jesus. Aplausos. 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 Amém.